Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Tia Vanessa está aqui para gravar mais uma videoaula dessa semana. E quero saber de vocês se vocês gostaram da aula anterior. Sim, vocês conseguiram aprender a música? Muito bem! Quem não conseguiu também não tem problema, certo? Ainda dá tempo para você ver novamente o vídeo e aprender a cantar essa musiquinha em inglês, certo? Então hoje vocês vão abrir o livrinho de vocês, certo? Na página 30, PageTory, página 30, certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho de valores. E o que são valores? Esse valor de hoje, dessa história, né? A gente vai aprender sobre a palavra agradecimento na língua inglesa, tá? Que é o thank you. Thank you, agradecer. Então você só deve agradecer para alguém quando você ganhar um presente? Não, né? A gente deve agradecer por uma ajuda. Quando a gente pega alguma coisa emprestada, o que a gente vai devolver? É importante que a gente agradeça, certo? E não somente quando a gente ganhar alguma coisa. Então, quando for ajuda, você troca de material com alguém emprestado, algo do tipo, a gente sempre deve agradecer, tá certo? Então, somos pessoas educadas, civilizadas, então a gente deve agradecer, não é mesmo? Ok. Então, aí nessa página 30, vocês têm uma bela história que a gente vai ouvir, certo? Só que antes eu quero perguntar para vocês, quem são essas pessoas aqui, ó? Vocês lembram quem são essas pessoas, essas crianças? Lembram? Muito bem. Então, essa menininha a gente chama de Olivia, esse rapaz, David, e essa, Tina, não é isso? Então, eles estão em algum lugar. Que lugar seria esse? Observem aqui, ó. Isso, a tree house. Tree house. A casa na árvore. Quem é que mora nessa casa na árvore? Quem lembra? I-Pol. Muito bem. O I-Pol mora nessa casinha aí da árvore, né? Prontinho, aqui no chão, eles encontraram um presente e nele estava escrito para uma pessoa. Vocês acham que esse presente é para quem? Será que é para o I-Pol? No, it isn't. Esse presente é para o Oscar. Isso, hoje é aniversário, né? A festa de aniversário do Oscar. E ele, hoje, vai conhecer o I-Pol. Tá bem? Então, vamos fazer o seguinte. A tia vai colocar a música, a música, não, a história, para vocês ouvirem, para a gente darmos início à nossa aula. Lembrem, tá? Lembrem aí. Eu vou perguntar para vocês quantas vezes ele usa a palavra de agradecimento nessa história. Tá certo? Então, vamos aqui ouvir. Pupil's Book, Unit 2, page 30. 11. Listen. 1. O que é isso? Oh, a present! Olha! To Oscar! Oh, é Oscar's birthday today! 1, 2, 3, magic tree! Clap your hands and come with me! Pronto, vamos para o número 2. 2. Hello! Hello, Oscar! This is I-Pol. Nice to meet you, Oscar. 3. Here you are, Oscar. This is for you. Happy birthday! Oh, thank you! Is it a computer game? 4. Look! It's a teddy bear. Oh, dear! Aye, pal! It's for Oscar! 5. Here you are, Oscar. This is for you. Wow! It's a robot! Thank you, I-Pal! 6. Happy birthday, Oscar! 3, 2, 1, that was fun! Stamp your feet! The magic's done! Prontinho! 1, 2, 2, 1, that was fun! Oh, my God! Oh, my God! Pronto! Pronto! Então, vocês ouviram aí a história, né? Pela primeira vez. Daqui a pouco a gente vai colocar mais uma vez. Só que antes, eu quero que vocês repitam comigo a palavra present. Present. Isso mesmo. President. Gente, aqui nessa imagem vocês têm o iPow e ele falou uma palavrinha aí, nice to meet you, nice to meet you, é prazer em conhecer você, tá certo? Ele conheceu aqui o Oscar, né, então ele falou isso, já aqui ó, olha o que aconteceu, a Tina estava entregando o presente, né, computer game, aqui ele falou alguma coisa, prestem atenção na segunda vez, tá? E o iPow, ele adentrou a casa, né, o quarto aqui, e na sala aliás, né, um sofazinho aqui, e se deparou com os presentes do Oscar e ele foi e abriu, quando ele abriu ele encontrou um brinquedo, né, que brinquedo é esse? Teddy Bear, isso, e eles ficaram aqui, olha, preocupados, porque os presentes não eram pro iPow, e sim eram do Oscar, né, e olha a cara da Tina, tanto assustada, coitada, né, já aqui, pra se desculpar, né, da besteira que ele tinha feito, Ele deu de presente um robot pra o Oscar, tá certo? E no finalzinho foi quando eles sentaram pra partilhar aí o bolo, né, cantar parabéns E como é que a gente diz? Parabéns pra você em inglês, quem sabe? Ou festa de aniversário, isso mesmo, birthday party, festa de aniversário, isso? Vamos ouvir mais uma vez Pupils book, unit 2, page 30, 11, listen, 1 What's this? Oh, a present! Look! To Oscar! Oh, it's Oscar's birthday today! 1, 2, 3, Magic Tree! Clap your hands and come with me! 1, 2, 3, Magic Tree! Clap your hands and come with me! Hello! Hello, Oscar! This is iPow! Nice to meet you, Oscar! Here you are, Oscar. This is for you. Happy Birthday! Oh, thank you! Is it a computer game? Look, it's a teddy bear. Oh dear! Hi, pal. It's for Oscar. 5. Here you are, Oscar. This is for you. Wow! It's a robot! Thank you, iPal! 6. Happy Birthday, Oscar! Hooray! 3, 2, 1! That was fun! Stamp your feet! The magic's done! 1, 2, 1! Prontinho. Então, quantas vezes o Oscar fala obrigado? Duas vezes, né? Então, ele fala a primeira vez aqui, quando ele recebe o presente e aqui também, quando ele recebe o presente do iPal. Como falei pra vocês, a gente não deve agradecer apenas quando a gente recebe um presente, né? E sim em determinadas situações, tá certo? As crianças disseram alguma coisa pra ele. Parabéns pra vocês, parabéns pra vocês. E como é que eu digo isso? Happy Birthday to you, né? Aqui eles falaram Happy Birthday. Então, parabéns, tá? Essas palavrinhas também a gente viu na aula anterior, não foi? Happy Birthday, que apareceu na música que a gente cantou. Prontinho. Então, não esqueçam aí dessa história, né? Vamos agora aqui nessa pequena atividade. Ela diz, listen and met. Vamos ouvir e vamos colocar a conversa na imagem correta. Então, a gente vai ouvir aqui e vamos colocar. Pronto. Então, hello, nice to meet you. Isso aconteceu em qual cena? Number two. Então, coloquem aqui, ó. Próximo. O que é isso? Oh, a present. Olha! To Oscar. Oh, é Oscar's birthday today. One, two, three. Magic tree. Clap your hands and come with me. Clack, clack, clack. Pronto. Então, esse daqui foi no present. Isso. Vamos ouvir o terceiro. Here you are, Oscar. This is for you. Wow! It's a robot. Thank you, iPow. Pronto. Quando ele diz, It's a robot. Thank you, iPow. Então, foi quando ele recebeu o presente do iPow, o robô. Isso. Vamos ouvir o próximo. Look! It's a teddy bear. Oh, dear! iPow, it's for Oscar. Então, quando ele abriu o presente, não foi e falou, It's a teddy bear. E as meninas disseram que vieram para o Oscar. Pronto. Here you are, Oscar. This is for you. Happy birthday! Oh, thank you. Is it a computer game? Pronto. Qual vai ser na? Number three. Isso mesmo. Número três. Certo. Quando ele recebeu o presente. E... Happy birthday, Oscar! Hooray! Pronto. Essa última aqui será no number six, onde ele estava soprando as velinhas do seu bolo. Agora vamos ver se está certo. Check. Ok, well done. Então, atividade feita. Fechamos aqui. Essa daqui, né? A gente viu a história. Certo? E agora vamos para o nosso livro de atividades. Vocês vão pegar aí na página 24. Tá? Esse livrinho aqui, ó. Da capinha vermelha. Tá? O Activity Book. Page 24. History. Então, aqui a gente tem a história. List and stick. A gente vai marcar onde for correto. Então, aí, nessa página, vocês têm aí, ó. Number one, two, three e o four. E temos as letter. Letter A, B. A, B. A, B. E A, B. Tá? Deixa só te apagar aqui. Pronto. E agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos marcar. Vamos ouvir aqui. Vamos marcar a imagem correta. Se for a letrinha A, a gente marca. Se for a letrinha B, a gente marca aqui. Tá certo? Activity Book. Unit 2. Page 24. 9. Listen and tick. 1. What's this? Oh! A present! Look! To Oscar! Oh! It's Oscar's birthday today! 1, 2, 3, magic tree! Clap your hands and come with me! 1, 2, magic tree! Pronto. Então essa primeira já está feita. Vamos ver o 2. 2. Hello! Hello, Oscar! This is iPal! Nice to meet you, Oscar! 3. Pronto. Qual seria? Number 2. Letter A ou letter B? Isso. Letter B. Então marca aí no seu. Tá bem? Vamos ouvir o número 3. Look! It's a teddy bear! Oh, dear! Ai, pal! It's for Oscar! Pronto. Qual era? Letter A ou letter B? B. Isso. Muito bem. Vocês estão ouvindo direitinho. Vamos aqui a number 4. Happy birthday, Oscar! Hooray! E aí? Number 4. Letter A ou letter B? Isso. Letter A. Muito bem. Agora vamos ver como ficou aí a nossa sequência. Number 1. Letter A. Number 2. Letter B. Number 3. Letter B. E number 4. Letter A. Pronto. Então a nossa atividade de hoje, né? Correspondente aí à nossa história. Vocês gostaram da história de hoje? Sim? Muito bem. Então a gente deve agradecer, né? As pessoas. Não só quando a gente ganha um presente. Mas também, né? Com a ajuda delas. Pela ajuda delas. Aqui a gente vai fazer essa outra atividade. Que a gente vai ouvir. Listen and chose. A gente vai ouvir e vai escolher. Tá certo? Então a gente vai colocar aqui e a gente vai escolher se é essa imagem ou essa imagem que ela está descrevendo. O que é isso? O que é isso? A present! Olha! To Oscar! Ah! É Oscar's birthday today! One, two, three, magic tree! Clap your hands and come with me! E aí? Qual é a imagem? A primeira ou a segunda? Isso! A primeira? Muito bem! Vamos ouvir o número two. Two. Hello! Hello, Oscar! This is iPal! Nice to meet you, Oscar! Three. Então, ele diz o David, Hello, Oscar! This is iPal! You iPal, this? Nice to meet you! Então, a segunda é aqui, ó. Terceira. Look! It's a teddy bear! Oh, dear! Ai, pal! It's for Oscar! Então, terceira, né? Número 4. Happy birthday, Oscar! Hooray! Número 4. Essa imagem ou essa imagem? Isso! A da mesinha do bolo, né? Onde estavam todos reunidos e felizes. Já comemorando aí o aniversário. Então, vamos lá. Vamos track pra ver se tá certo. Ok. Well done! Então, a atividade tá realizada. O nosso caderno de atividade também tá feito. Então, meus amores, foi isso. Tia vai ficando por aqui, certo? Tenha um bom dia. Tenha uma boa aula. Tá bem? Um beijo no coração de cada um. Goodbye! See you, son!